Olá! Neste tutorial, a Nath vai te ensinar a solicitar uma baixa de pagamento diretamente pelo nosso WhatsApp. Vamos lá? Para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, você precisa salvar este número na sua agenda, tudo bem? Depois, abra o WhatsApp e inicie a conversa. Antes de começarmos, me diga se o atendimento será como consumidor, consultora Natura, força de vendas ou empresária. Para sua segurança, solicitamos que você digite o seu código Natura. Na sequência, será apresentado um menu com algumas opções de serviços e informações. Você pode escolher a opção que deseja, digitando o número correspondente ou escrevendo sua dúvida no campo de mensagem. Para solicitar uma baixa de pagamento, você deve digitar 6. Em alguns casos, pedimos a autenticação do acesso para sua segurança. Para autenticar, basta clicar no link, digitar o seu código e a senha do site consultoria e, em seguida, é só confirmar e continuar no serviço escolhido. Se você tiver apenas um boleto, já seguiremos com a tratativa. Se tiver mais de um boleto, você deve escolher qual boleto deseja informar a baixa de pagamento. Lembrando que só consigo abrir a solicitação para um boleto de cada vez. Depois, deve me informar quantos dias fazem que você realizou o pagamento. Você deve anexar a foto do comprovante de pagamento do boleto, acessando a galeria do seu celular. Em seguida, irei abrir uma solicitação para que a área de cobrança analise e dê baixa do seu boleto no sistema. Você receberá o retorno em até um dia útil no seu e-mail cadastrado. Curtiu o vídeo? Se precisar, estarei aqui para te ajudar. Um beijo!